Pneus Yokohama Pneu especial para você. Ok, já estamos de volta aqui no Portal Terra, então seja bem-vindo, internauta, fã do automobilismo, fã do Porsche GT3 Campo Brasil, ao Autódromo Internacional do Algarve. Você está vendo aí, tudo pronto para a largada de mais uma etapa, segunda etapa da categoria Campo. Tivemos agora há pouco a vitória do Ricardo Rossetti na prova que abriu o campeonato e tivemos vitórias do Hippi Ferraiolo e do Gil Farah nas duas corridas da categoria Challenge. Vamos concluindo agora a rodada dupla da Campo, vamos encerrando por aqui a nossa festa no Autódromo Internacional do Algarve. A pista com 4.653 metros de extensão. Autódromo novinho em folha, está tinindo de novo. Estou louco para ver um grande prêmio de Fórmula 1 nessa pista aqui, que tem condição de sobra para receber qualquer festa de automobilismo. E sobretudo a nossa, pelo segundo ano consecutivo, o Porsche GT3 Campo Brasil, fazendo a festa aqui no Algarve. O grid já está todo pronto, já estamos na placa de 3 minutos e ao meu lado, mais uma vez, o multicampeão de automobilismo Flávio Nonô Figueiredo. Ele que é também piloto consultor do Porsche GT3 Campo e que acertou na mosca, né? O Nonô falou, vamos ter uma corrida interessante na Campo e não deu outra. Uma corrida fantástica, agora há pouco acompanhamos ao vivo, aqui no Portal Terra. Nonô, crava mais um aí, como é que vai ser essa segunda? Boa tarde, Luque, bom dia aos amigos do Brasil. É um privilégio estar aqui novamente com vocês, é um privilégio poder narrar aqui do Algarve a corrida, a segunda corrida da Campo. Eu tenho certeza que não só essa segunda corrida, como toda temporada, vai ser muito emocionante. Nessa segunda corrida de hoje, nós temos o grid invertido dos oito primeiros. Então, isso por si só já vai provocar uma movimentação muito grande, principalmente do Rosset, do Ricardo, que chegaram em primeiro e segundo. Então, eu tenho certeza aí que as primeiras voltas vão ser muito emocionantes. Como lembrou o Nonô, enquanto nós vamos para a placa de um minuto para a volta de apresentação, as oito primeiras posições da corrida de agora há pouco são invertidas para a formação desse grid. Com isso, quem aparece na pole position é o estreante Silvio de Barros, que agora há pouco estava aqui no lugar do Nonô, comentando as provas da categoria Challenge. Para você, internauta conectado ao Portal Terra, agora está lá o Silvio. Na pole position, no dia de sua estreia na categoria Campo, ele que é o bicampeão da Challenge. Você, que está acompanhando a gente pela internet, participa da transmissão também, pelo Twitter, arroba Porsche GT3 Campo, arroba Porsche GT3 Campo. O Rafa Catelan, por exemplo, já gastou o dedo hoje, ele mandou 1.250 mensagens para a gente pelo Twitter. Também o Rogério Tranjan, o Gabriel Silva, todo mundo participando aqui. Alguém fez uma pergunta sobre pneus? Essa eu vou jogar para o Nonô Figueiredo. Daqui a pouquinho, antes, a gente vai confirmando para você aí na tela do seu computador, facebook.com.br Porsche GT3 Campo. Muita gente lá, participa de todo esse ambiente com a gente. Entre também no nosso site, o Porsche GT3 Campo.com.br. Lá tem de tudo, absolutamente de tudo, sobre esse mundo fantástico do Porsche GT3 Campo Challenge Brasil. Os pilotos já partindo em volta de apresentação, colocam na tela para a gente o grid de largada que tem a pole position. E o estreante do sábado, um dos dois estreantes do sábado, na categoria Campo, Silvio de Barros, ele tem ao lado dele na primeira fila, o Guilherme Figueirua, Daniel Paludo e Marcelo Visconde, vão formando a segunda fila do grid. Na terceira fila, vira a página para a gente aí, nós vamos encontrando Tom Valle e o Fábio Viscardi. O Ricardo Batista, campeão do ano passado. Larga em sétimo, abre a quarta fila, o Ricardo Rousset. É o oitavo colocado, depois vem o Maurício Guilherme, em nono. O Charles Reed, em décimo. O Adalberto Batista, em décimo primeiro. O Guia Fosco, em décimo segundo. Marcelo Franco, em décimo terceiro colocado. Tive problemas na prova de agora, quando era segundo. O Carlos Faletti é o quarto. E o Beto Posses vai largar da décima quinta posição. Os pilotos aí, encarando a parte sinuosa do circuito da Tempo. De termos a resposta rapidinha do Nono Figueiredo. Ainda são usados, Nono, pneus diferentes para a categoria Campo e para a categoria Challenge? Não, Luke. Negativo. Atualmente, os pneus são os mesmos para as duas categorias. Inclusive, vem se comportando muito bem. Prova disso são os tempos que nós vemos, do início da prova até o final. Não é difícil a gente ver aqui um piloto fazendo suas melhores voltas nas últimas voltas da corrida. Isso prova realmente que o pneu está tendo um comportamento aqui fantástico. Está respondido aí os pneus Yokohama, mais uma vez comprovando eficiência nas pistas do Porsche GT3 Camp Challenge Brasil. Está para você a imagem do campeão de 2012, Ricardo Batista. Com o carro número 27 logo atrás dele, o líder do campeonato de 2013, o Ricardo Rossetti. Os pilotos vêm buscando ali o devido aquecimento dos pneus Yokohama. Daqui a pouquinho, todos eles assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. O Felipe Hoffmann pergunta sobre as informações de live timing da prova. Pode acessar o Porsche GT3 Camp.com.br, que lá na seção live timing, que está na capa do site, você vai encontrar o que você procura para acompanhar também o andamento da cronometragem dessa prova. O carro do Dom Vale, o carro número 99. Vai ser muito importante realmente a largada, né? Porque o Silvio, o Figueroa, o próprio Daniel Pauludo e o Marcel estão com um ritmo, né? Tiveram um ritmo ao longo do final de semana um pouco inferior ao do Rossetti, do Ricardo Batista e do Viscardi. Então, quem desse grupo conseguir sair na frente, talvez tenha boas chances aí de fazer uma boa prova. Caso contrário, a gente realmente vai, acredito que a gente vai ver aí uma busca por posições muito rápidas do Rossetti, do Ricardo Batista, do Viscardi, né? Para ir buscar a frente logo, logo. É coisa que a gente vê a partir de agora, quando eles já ganham a reta de largada do Autódromo Internacional do Algarve. As luzes vermelhas já estão acesas. Quando se apagarem, vai estar valendo a segunda etapa do Porsche GT3 Camp Brasil. Por enquanto, não. Do lado esquerdo do seu vídeo, Silvio de Barros. Do lado direito, Guilherme Figueroa. Os pilotos vivendo a expectativa desses instantes que antecedem a largada da prova. Eles vão se aproximando do sinaleiro. Aí está a bandeira verde para o início das disputas. Veja ali por fora como já vem o Marcelo Esconde. Daniel Pauludo tenta pelo meio, fica espremindo ali entre o Silvio e o Guilherme Figueroa. Quem é que vai fazer essa curva na frente? Linha de quatro, linha de quatro. Silvio de Barros para manter a primeira posição. Tom Vale subindo para terceiro. Muitas trocas de posição nesses primeiros metros de corrida. E já vem o Tom Vale para cima do Daniel Pauludo. Ricardo Batista não ganha essa corrida. Está fora da pista aí o acidente envolvendo o atual campeão Ricardo Batista. O que foi que aconteceu? Vamos ver. Olha só como praticamente decolou o carro do Batista. Acabou pegando quem ali na reta? O Beto Posses? Não, o Ricardo Rossetti. Era o Ricardo Rossetti. Pela traseira preta do carro. O safety car vai entrando na pista. É a formação que chega da direção de prova. Veja aí tudo certo. O Ricardo Batista ele leva as mãos à cabeça. O Ricardo Rossetti também fora da prova. Vai saindo do carro ali. Tudo certo também com o Ricardo Rossetti. Olha, ele faz algum sinal ali apontando o pescoço. Foi realmente um acidente impressionante. Me pareceu, Nonô, que o Ricardo Batista quase decolou depois de ter sido atingido pelo Maurício Bili, que vinha desgovernado. É, a largada é sempre um momento muito difícil, né? O que a gente pôde ver é que o Maurício ficou bem por dentro, né? E naquela parte onde ele estava, não é zebra e sim tem quase que uma lombada ali para evitar que os pilotos passem por ali. Então ele bateu naquela lombada e foi em direção ao Ricardo e daí acabou provocando essa levantada do Ricardo. Mas ainda bem que está todo mundo bem. Corrida, vamos agora... A imagem que vale depois de um acidente é essa daí. O Ricardo voltando a pé, caminhando, tranquilo, com a expressão, claro, consternada por ter deixado a prova, mas com integridade física intacta. Veja aí o que sobrou do carro do Ricardo Batista. Foi uma imagem impressionante. Coloca para a gente ver de novo como já veio desgovernado. O Maurício Bili veio por cima da grama. Ali me pareceu ter ficado sem espaço o Maurício Bili. No instante da largada, o Daniel Paluda, quem aparece em primeiro aí. Enquanto a gente ia vendo a repercussão aí, as consequências do acidente entre o Ricardo Batista e o Ricardo Rossetti. Olha lá. O Bili foi tentar outra passagem sobre o Fábio Viscardi. Acabou atingindo o carro do Batista que decolou e caiu ali sob a parte dianteira do carro do Ricardo Rossetti. O Safety Car está na pista para que a remoção dos dois carros seja feita com a mais absoluta segurança. Maurício Bili deve ter ficado fora da prova também. Confesso que não percebi. Olha aí o Bili. Vai chegando para os botes com o carro todo avariado. Não tenho a mínima dúvida. A mínima dúvida, melhor dizendo, que por ali vai ficar também. A largada é sempre muito complicada, Luque. Aqui no Algarve é uma reta longa. É uma reta que você chega em sexta com os carros da Cup a aproximadamente 265 km por hora. Aí você tem uma curva direita em terceira marcha. Então uma curva relativamente lenta. Onde chegando os 15 carros praticamente juntos, realmente é sempre muito difícil. Mas ainda bem que está tudo ok. A gente vai ver uma corrida agora diferente. Nós não vamos ter aí os dois principais protagonistas da primeira etapa. Então realmente a gente vai ter alguma surpresa aí. Daniel Paludo é o líder da corrida. Silvio de Barros é o segundo... Vamos ver de novo. Olha aí. Olha só quantas linhas os pilotos vinham formando. É uma pista larga. É uma reta bem segura. Inclusive essa do Algarve. Olha aí. O Silvio já tinha dado uma espremida ali no Daniel Paludo. Essa é a imagem que vai o que iria nos mostrar o acidente, não? Não suspendemos. Voltamos com o Ao Vivo. Quando são 11 horas e 57 minutos da manhã pelo horário de Brasília. Já são 15 horas e 57 aqui em Portugal. Olha aí o Ricardo Rossetti, o Ricardo Batista. Eles vão ali discutindo, comentando entre eles o que houve e o que não houve. Maurizio Billy parece estar dentro do carro ainda. Maurizio Billy vivendo a expectativa de quem sabe voltar à disputa. Ali está. Devidamente afivelado. Estaria o Júnior Silvestre, que é o chefe da equipe técnica da Tener Motorsport. Tratando pessoalmente ali possíveis reparos que possam devolver o Maurizio Billy à pista. Vamos pela segunda volta de prova com o Safety Car na pista. Uma largada conturbada na pista do Algarve, que teve de tranquila. A primeira largada da categoria Cup, teve de conturbada, de movimentada, a largada dessa segunda prova. Inclusive você viu ali a indicação de 25 minutos, mas já vão faltando. Quer ver? Vou esperar só um pouquinho. 3, 2, 1, agora. Faltam 20 minutos. Nós ganhamos a abertura da última volta. O Safety Car vem trazendo todo o pelotão com Daniel Paludo em primeiro. Sílvio de Barros em segundo. Tom Valle venceu aqui no ano passado. Tom Valle na terceira posição. Marcelo Franco em quarto. O Marcelo Visconde em quinto. E o Fábio Viscardi na sexta posição. Guilherme Figueiro é o sétimo. Adalberto Batista é o oitavo. O Carlos Valete é o nono. O Charles Hidt é o décimo. Em décimo primeiro, o Beto Postes. Em décimo segundo, o Guia Afonso. Maurizio Billy é o décimo terceiro. Está aí. Talvez volte. Talvez não. Já está com a porta aberta do carro ali. Volta não. Já está fora da prova o Maurizio Billy. O Batista e o Rossetti sem a mínima chance. Os dois campeões do Porsche GT3 Campo Brasil. Fora desta segunda etapa, aqui na pista do Algarve. Lembrando para você que no próximo domingo, dia 14 de abril, vamos estar mais uma vez juntos aqui no Portal Terra também, no Porsche GT3 Campo.com.br, com as provas de Montmeló na região de Barcelona. A segunda etapa do Porsche GT3 Campo Challenge Brasil. O importante agora, Aluque, são os pilotos que estão na pista, continuarem esquentando os pneus, manterem a concentração, para que assim que der a relargada, principalmente os que estão na frente, o Daniel Paludo, o Silvio Barros, se concentrarem com a pista limpa, tentarem abrir os seus comuns. Mas acredito que o Marcelo Franco tem boas chances, também não descartaria uma excelente corrida dele. Olha aí, nós vamos vendo mais uma vez a largada, e essa repetição foi um pedido da direção de prova à equipe de televisão portuguesa aqui. Veja aí mais uma vez, o Billy como tentou, até fez menção de recuar da tentativa de ultrapassagem, ele já não tinha mais como recuar. Ele vinha tentando ganhar a posição do Fábio Viscardi, no que pensou em recuar, não havia mais para onde. Atirou o carro para a grama, e quando saiu sobre aquela elevação, citada pelo Nonô Figueiredo, atingiu o Ricardo Batista, que quase levantou o voo da pista do Algarve. Mas voltando aí, de carona para casa, o carro número 27 do bicampeão, Ricardo Batista. O carro do Ricardo Rossetti vai sendo rebocado, você viu. Corre, lance da imagem. Aí temos o Daniel Paludo, com o carro número 89. Será que chegou o dia da primeira vitória do Daniel Paludo? Será que o Silvio de Barros, no dia de sua estreia, vai conemorar a vitória no Porsche GT3 Campos? Será que terá chegado o dia da oitava vitória do Tom Valle, que é o terceiro colocado? Ou Marcelo Franco é quem vai vencer pela segunda vez na carreira? O Marcelo Franco dizia, agora há pouco, ter observado uma infeliz coincidência para ele, de nunca ter marcado pontos nas corridas disputadas em Portugal. Tanto no Estoril, que fez parte do calendário até o ano passado, quanto aqui no Algarve. Quem sabe não terá chegado o dia da primeira vitória internacional de Marcelo Franco, ele que já entrou para a história da categoria, e do automobilismo brasileiro, como o primeiro piloto a vencer uma prova na pista do Velocità, lá na cidade de Mojiguassu, a pista do Velocità, que lembra em alguns pontos e alguns trechos as características aqui do Algarve, e que está no calendário de 2013 também. Vamos acompanhar uma etapa lá no Velocità no mês de julho, segundo confirma aqui o Pandini. Olha aí o carro do Billy já sendo recolhido, antes dele você tinha visto o carro número 4 do Guia Afonso. O Guia Afonso, que ocupa nesse momento a 12ª posição, e o Silvio de Barros, que é o segundo colocado na prova, são pilotos que vieram da categoria Challenge. Silvio de Barros, bicampeão inclusive, está aí o Rossetti, vai curtir uma caminhada até a área de boxes? É um sentimento muito ruim, Luke, o piloto abandonar logo na largada, ainda mais acabou sendo pego de surpresa, não teve um momento nenhum, mas vamos ver a relargada agora. Olha o Daniel Paludo, vem trabalhando bem com a circunstância de relargada, já vai abrindo vantagem em relação ao Silvio de Barros, antes mesmo da retirada, os pilotos aquecem bem bandeira verde, para o início da disputa, três voltas completadas, todas elas com o safety car na pista. Daniel Paludo, primeiro colocado, Silvio de Barros é o segundo, olha como vem o Marcelo Franco para cima do Tom Vale. Esse Marcelo Visconde olha o layout novo do carro do Marcelo Visconde. Bonito, inclusive, o carro do Marcelo Visconde, como também tem chamado a atenção o layout do carro do Ricardo Rossetti. Marcelo Visconde trazendo com ele Fábio Viscardi, o Guilherme Figueroa, eles são 5, 6 e 7 colocados na prova, vão acelerando em direção à curva 6, é aquela do cartão postal. Pois é, como fala o Viscardi, vem a revoque buscando a referência do Marcelo Visconde. E o Marcelo Franco vai tentar por dentro, vem Marcelo Franco para ser o segundo colocado, o Silvio Barros tenta acompanhar, o Tom Vale fecha a porta para ele, a frente do carro do Tom Vale, sai a atenção do carro mesmo assim, ele continua, mantém a posição aqui, ele continua em segundo lugar, em cima do Marcelo Franco, já vimos isso na challenge agora há pouco, entre Gil Farah e Daniel Schneider. Começo de carro muito bom do Tom, muito bom também do Marcelo, mas excelente do Daniel Paludo, ele se aproveitou na relacada, conseguiu abrir uma vantagem, e está aí, basta ele realmente se concentrar e tentar abrir uma vantagem para o carro. Eu acho que vai ser difícil, mas... Veja aí mais uma vez, o Marcelo Franco como veio por dentro, fez igualzinho o Daniel Schneider na prova da challenge, só que esparramou. O Tom mesmo, o Nono pode até me corrigir se eu estiver errado, mas tive a impressão que saiu de frente um pouco com o carro do Tom ali na saída da curva 6, e mesmo assim ele se posicionou à frente. Ele deu o X, o carro do X, foi inteligente, o Marcelo teve que frear um pouco mais dentro, acabou sendo prejudicado na saída, o Tom realmente foi muito feliz nessa manobra. E olha a situação do Daniel Paludo, nessa saga dele pela primeira vitória. Atrás dele vem o Tom Valle, e o Marcelo Franco disputando o segundo lugar. Tom Valle, vencedor de várias provas já, o Porsche GT3 Campos, já venceu sete vezes, o Marcelo Franco, e o Tom agora também. O Silvio de Barro, que venceu ainda, começou hoje na categoria, mas é que ganhou da categoria challenge. Depois do Silvio, aparece o Marcelo Visconde, que também tem lá as duas vitórias, tem quatro vitórias na categoria. Depois do Marcelo, o Fábio Viscardi, também vencedor na categoria. Então, é um time que vem pra cima do Daniel Paludo, não tem a dúvida nenhuma. Tom Valle espalha, vai lá fora, aperta a segunda posição com o Marcelo Franco, e abre de novo a temporada de caça ao Marcelo. Quem acompanha tudo de muito perto, é o Silvio de Barros. O Marcelo Franco, Tom Valle e o Silvio de Barros. Segundo, terceiro e quartos. Vem compondo a mesma fotografia os dois. Agora o Marcelo Franco vai lá dentro de novo, mas pra defender a posição. o Fábio Viscardi já, o quinto colocado, já ganhou a posição do Marcelo Visconde. Veja como já vai subindo em quinto, o Fábio Viscardi com um trecho simposo na testa. O começo cuida bastante movimentado, né? Marcelo Franco passou o tom agora, né? O ritmo que ele tem, o tempo que ele vai buscar, né? Te cuida, Daniel Paluno, te cuida, porque Marcelo Franco, Tom Valle e Silvio de Barros estão vindo aí. Vamos chegando nesse momento a quantas? Sete minutos de corrida, faltando então dezoito, pra que tenhamos autorizada a abertura da última volta pelo líder da prova. Quem será o líder da prova daqui a dezoito minutos? Manifeste seu palpite aí pelo Twitter, arroba Porsche GT3 Cam. Arroba Porsche GT3 Cam. Daniel Paluno abriu a volta número 5 com um segundo e meio de vantagem sobre o Tom Valle. Sabe de quem é a volta mais rápida da corrida? É do Daniel Paluno. Com 52, 544, o tempo de volta do Daniel Paluno. Que é o líder da corrida. Veja aí, eles vêm já pro complemento da volta número 5. É importante realmente o Daniel Paluno se concentrar, né? E tentar errar o mínimo possível, né? E eu digo o mínimo possível porque aqui nessa pista, né? Não é difícil errar, é uma pista longa, é uma pista difícil. Mas o Daniel realmente tem que se concentrar aí porque essa primeira vitória é a mais difícil de sair. O Daniel Paluno, piloto da cidade de Nova Prata no Rio Grande do Sul, é o líder da corrida. O mobilismo gaúcho, como vai torcendo aí por uma vitória do Daniel Paluno. Temos o Rio Grande do Sul em primeiro, o Rio de Janeiro em segundo, São Paulo da terceira posição e diante por vários representantes. Guilherme Figueroa é de Minas Gerais, é isso, Pandinho? É o sétimo coletado. O conterrâneo de Pelé, Guilherme Figueroa, piloto tricordiano, é isso? Da cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Não sabia disso, Pandinho? Nessa última volta, o Daniel foi o mais rápido, então, no momento, ele está fazendo a lição dele do caso direito. Direitinho, veja aí, Marcelo Franco fazendo a questão de abrir vantagem um pouquinho, hein? O Marcelo Franco já abriu seus seis décimos de segundo em relação ao Tom Valle, o Tom Valle vai ficando à mercê de um eventual ataque do Silvio, o Silvio precisa pensar e agir rápido, senão vem pra cima dele o Fábio Viscardi, que já se apresentou pra festa, uma corrida sensacional, de fato, nessa primeira metade. Estamos chegando agora à marca de nove minutos de corrida. Tem muita corrida pela frente aí. O Daniel Paludo aumentou a vantagem dele, aumentou pra dois segundos e dois décimos, fez a última volta, um cinquenta e dois, duzentos e oitenta e três, é a volta mais rápida da corrida e vem acelerando, que vai acontecer a sua primeira vitória no Porsche GT3, Cora. Interessante, foi o Marcelo Freire que vinha atacando muito forte o Tom, né? Parecia que realmente quando ele ultrapassasse ele ia abrir em busca do Daniel, mas não está acontecendo isso não. E abre uma vantagem, mas não é toda aquela vantagem que fazia o Supono, se ultrapassasse. É, não só isso, como ele está realmente na mira do... O Tom está mirando ele e daqui a pouco vai ter até que começar a se defender, né? O que ajuda ainda mais o Daniel. É, pode ter chegado o dia de Daniel Paludo. Enquanto temos a pergunta aqui, o Felipe Roff mandou o Flávio Lodó Figueiredo. Muda bastante o estilo de plotagem do carro da Cup para o carro da Challenge? Olha, Felipe, obrigado pela pergunta e não muda muito, não. O carro da Cup é um pouco melhor em tubo, em suspensão, em freio, em mordura, em aeroporto. Então o que acontece é que você acaba tendo um limite maior no carro da Cup. Consequentemente, você explorando esse limite, você tem um tempo mais rápido. Você vai acompanhando aí a disputa do Alberto Batista com o Carlos Faletti e o Guia Força colocou pela décima posição. Faletti com o carro número 6. Na frente do resto vem o Charles Ritt com o carro número 36. Não foi colocado o Charles Ritt e foi lá fora o Alberto Batista. Perde a posição para o Carlos Faletti. Fecha a porta para o Guia Força, o que vinha pronto também para ganhar a posição. O Paludo aumentou a vantagem de novo. Aumentou para 2.4. O pessoal do Rio Grande do Sul enviou uma mensagem de texto aqui para o celular do Pandini. A gente só não sabe quem mandou essa mensagem. O Pandini já perguntou. Já já a gente vai saber quem está participando pelo telefone celular do Pandini que acompanha a prova com a gente que vai nos molindo. E todo o suporte estatístico do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Carlos Faletti, carro número 6. Adalberto Batista, carro número 10. Guia Força, carro número 4. Guia Força, décimo, décimo primeiro e décimo segundo colocados. Olha aí mais uma vez como o Faletti vinha atacando a posição do Batista. Lá na curva número 6 desgarrou um pouquinho deixou só o espaço necessário. E falando do Faletti, Luque, lembrando que a estreia dele na Porsche e vem fazendo uma boa ele fez bons treinos e estava numa primeira prova fez uma boa na primeira prova teve um problema e agora vem fazendo uma segunda prova muito boa também. Lembrando que ele ocorreu de Estocar, né, no passado eu consegui um pouco a vitória. Essa vitória do Faletti em dezembro de 2000 vai Estocar na primeira vez na presença em 2014. Pelo sorte para ele sem saber, sem querer também. Veja aí como o Fábio Viscardi já faz a ultrapassagem sobre o Silvio de Barros enquanto o Tom Vale cola de novo na traseira do carro do Marcelo Franco. eu tenho certeza que o Fábio no ritmo que ele está e com a briga do Tom e do Marcelo logo logo vai chegar nessa disputa também. Não tenha dúvida nenhuma, veja aí. Segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. Opa, achei até que haveria um toque, agora houve. Agora houve e o Marcelo Franco ficou. Tom Vale é o segundo, Fábio Viscardi é o terceiro, Silvio de Barros é o quarto, vamos buscar a imagem do Marcelo Franco. O toque que eu imaginei que poderia haver era lá dentro da curva 6. Houve depois na subida para 7 e na subida para o trecho sinuoso. Enquanto isso o Daniel Paludo já vai abrindo 2 segundos e 2 décimos de vantagem. Veja aí o Fábio Viscardi como vem para cima do Tom Vale. Até agora nós tivemos Tom Vale, Clemente Lunardi e Ricardo Rossetti como vencedores aqui na pista do Algarve com 3 corridas disputadas da categoria campo. Vamos ver se o Marcelo teve que diminuir muito o ritmo ou se realmente só teve alguma situação que ele teve velocidade, né? Mas é... Parece que vem na mesma balada ali só que já sem contato. Veja de novo. Aí quando a gente ia buscar lá o Silvio de Barros e o Fábio Viscardi agora a imagem aberta. O Marcelo Franco abriu um pouquinho. O Tom mergulhou. Nesse momento eu achei que fosse haver o toque. Talvez até tenha havido um leve toque. E na saída da curva ali acabou havendo um toque lateral num instante que perdeu o ritmo o Marcelo Franco piloto do Rio de Janeiro. E veio. Figo na disputa. Vai cruzar na quinta posição agora o Marcelo Franco trazendo o coelho e o Marcelo responde ao sexto. Daniel Guarulho dois segundos e dois dez. Inclusive vira um 53 e dois. Enquanto o Tom Valle vira um 52 e oito. Não era o Tom Valle o segundo colocado na volta anterior. Por isso a vantagem do Guarulho se mantém. Faltando onze minutos e dezesseis segundos para a abertura da última volta. Essa é a segunda etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Essa vantagem do Daniel ainda não é uma vantagem confortável. Nessa última volta foi cerca de três décimos mais rápido que o Daniel faltando aí quase seis voltas seis voltas por cima. Então o Daniel tem que ter que se concentrar e melhorar esse tempo no campo. O Rafa Catelã pergunta aqui ainda no campo pneus se a categoria Challenge já usa os novos compostos da Yokohama que também servem no campo. Já são os mesmos pneus para as duas categorias inclusive as mesmas medidas de pneus para as duas categorias. O carro número cinco é o Mac Five do Silvio de Barros. Agora comentarista da casa também como não. Silvio de Barros que é o quarto colocado. fez a estreia dele hoje na categoria Campo e aos microfones da categoria 1 do No já havíamos dado a satisfação de trazer o conhecimento dele. Onde foi o Daniel Paludo? Eu imaginei que a pista fosse para outro lado. Eu imaginei que a imagem tinha ido buscá-lo em outro ponto da pista achei que tinha saído da pista. Ainda bem, Pandini que eu vivo me enganando, viu? Só para fazer constar que essa etapa do Algarve marca uma novidade que marca várias novidades do regulamento. Uma delas acaba de ser posta em prática. Se nós tivermos cinco minutos de prova sob bandeira amarela já que cada etapa tem duração de 25 minutos e mais uma volta se as bandeiras amarelas durarem cinco minutos seja em uma intervenção ou mais a prova tem cinco minutos adicionados à sua duração. Ou seja, em vez de 25 minutos de uma volta nós vamos ter 30 minutos de uma volta. Décima notícia para o Daniel Paludo mas é o jogo que está previsto então nós vamos agora a nove minutos e dezenove. Acho que agora ainda temos que acrescentar isso aqui, não é não? Não é isso, pelo menos já adicionados cinco minutos. Estão faltando nove minutos e dez segundos agora e mais a volta final. O Tom Valle vem chegando. A diferença que era de 2.2 caiu a 1.4 e o Interrompiu e o Tom realmente fez nessa última volta a melhor volta da prova diminuiu pelo menos um segundo e meio da diferença para o Daniel e o Viscardi também está muito próximo do Tom e está faltando aí cerca de seis de volta e acho que vai ter uma disputa aí pela Vitória. Eu diria que já estamos tendo, eu diria que já estamos tendo e dela também faz parte Fábio Viscardi piloto do carro número 81 e Fábio Viscardi que frequentou o pódio várias vezes teve mais de dez pódios na temporada passada e hoje já abriu a participação dele no pódio também na primeira corrida que acompanhamos ao vivo na parte da manhã hoje aqui na pista do Algarve veja como ele vai se aproximando do Tom Valle era de menos de um segundo a diferença entre eles no complemento da volta número nove só que o Tom Valle também já vai chegando para cima do Paludo na volta anterior 52.1 para o Tom Valle 1.53.0 para o Paludo o Tom Valle baixou a diferença em oito décimos quase nove décimos de segundo Silvio de Barros é o quarto colocado vem a quatro segundos e um décimo do líder o quinto é o Marcelo Franco a seis segundos e sete décimos e o sexto é o Marcelo Viscardi a sete segundos e nove décimos conforme você vai acompanhando aí na geração de caracteres menos de oito minutos na abertura da última volta passa o Daniel Paludo passa o Tom Valle passa também o Fábio Viscardi a diferença do Daniel Paludo para o Tom Valle bastante caído um segundo vai se aproximando o Tom Valle vai ser uma disputa bem interessante vamos ver como é que a disputa entre o Tom e o Fábio se desenrola porque isso vai ser determinante para os dois brigarem ou pela vitória ou pelo segundo lugar eu diria que nesse momento a primeira vitória do Daniel Paludo está nas mãos de Fábio Viscardi ele depende do Fábio Viscardi infernizar para valer a vida do Tom Valle para conseguir se manter quem sabe nessa liderança porque o Tom Valle vem disputando o tempo a quatro voltas a quatro voltas vem disputando um pouquinho por volta e vai se aproximando a diferença já na casa de um segundo e o Tom Valle parece que ele reagiu já em pé do Fábio Viscardi já vai mostrando a frente do Porsche número 81 nos espelhos retrovisores do Tom Valle o Daniel Paludo tenta abrir vantagem cada palco de pista pode ser determinante para o resultado final desta segunda etapa o Daniel realmente tem que aproveitar esse momento para recuperar o ritmo dele ele perdeu cerca de sete décimos por volta nas últimas três voltas então ele tem que aproveitar essa disputa do Fábio e do Tom para conseguir abrir uma vantagem nesse terceiro trecho da pista parece se aproximar um pouco mais o Tom Valle Marcelo Franco de novo atravessado já havia acontecido com ele na primeira prova quando teve problemas com a embreagem o Marcelo Franco aliás a gente está devendo algumas informações para você conectado a nossa transmissão o Ipe Ferraiolo que perdeu a vitória da categoria Challenge na última volta quando saiu da pista enfrentou um problema com a seleção de marchas acabou não encontrando marcha nenhuma com isso saiu da pista você lembra que ele saiu até num ritmo tranquilo por assim dizer veja aí como veio já com a traseira ganhando vida própria o Marcelo Franco o Marcelo Visconde quase veio de Lamborghini o azar que teve o Marcelo Franco então com o Ipe Ferraiolo o problema foi de seleção de marchas ficamos devendo para você a confirmação sobre se o pódio do Marcelo Stallone era o primeiro dele não era o segundo a segunda participação dele na categoria uma corrida no finado autódromo de Jacarepaguá o Marcelo Franco já o Marcelo Stallone melhor dizendo já havia ido ao pódio em sexto lugar o Marcelo Franco está aí tomando o caminho dos boxes e a sina vai se mantendo né que o Marcelo Franco não marcar pontos em corridas em Portugal até ele vai marcar mas não do jeito que gostaria quanto é que vinha fazendo como merecer ele que figurava ali nas primeiras posições desde o início da prova o que mais ficamos devendo para você eu falei que não tínhamos um colégio de comissários desportivos mas de comissárias desportivas a comissária as comissárias da prova são a Ana Seabra e a Júlia Hipólito e a presidente desse colégio de comissariado é a Paula Rodrigues várias outras mulheres atuando aqui em funções da equipe oficial do evento que tem como diretor de prova o Sérgio Berti diretor de provas do Brasil da Confederação Brasileira de Automobilismo veja aí seis décimos de segundo tinha de vantagem o Daniel Paludo quando abriu essa décima segunda volta o Tom Vale vai se aproximando já parece na mesma foto que é que tentou fazer o Tom Vale ali o Daniel Paludo já procura no espelho retrovisor agora acima de tudo vai valer o preparo psicológico vai valer a frieza que possa ter Daniel Paludo pra manter o ritmo pra manter a tocada o Tom Vale enchendo seus espelhos retrovisores nessa fase final da corrida estamos a quatro minutos e dez segundos da abertura da última volta é isso mesmo exatamente o que você falou o Daniel vai ter que ser bem frio agora pra conseguir entender aonde o Tom pode possivelmente atacá-lo e tentar se manter na primeira posição vou falar em comissários desportivos a comissão de prova a comissão desportiva de prova acaba de informar que o Maurício Billy vai receber uma punição pelo incidente da largada mas como ele também está fora da prova ele vai pagar essa punição na próxima etapa daqui a pouco a gente tenta levantar essa punição mas sabemos que tem uma punição pro Billy pagar na próxima etapa numa abertura da volta número 13 a vantagem do Daniel Paludo havia caído mais um décimo de segundo no visual aqui me parece que abriu um pouquinho e reagiu um pouquinho o Daniel Paludo veja só passa o Paludo passa o Tom Vale passa o Fábio Fiscardi que ainda vem vivo na disputa pela vitória o Fábio Fiscardi abriu essa décima terceira volta menos de um segundo atrás do líder veja aí o que Afonso ganhou posição do Jardim vai ter outro lugar na corrida Daniel Paludo é o primeiro o Tom Vale é o segundo Fábio Fiscardi é o terceiro Silvio de Barros é o quarto Marcel Visconde é o quinto Beto Posses é o sexto Guilherme Figueiro é o sétimo o Carlos Falete vem na oitava posição em nono agora o Guia Afonso em décimo isso aí o Charles Ried Adalberto Batista é o décimo primeiro e o Marcelo Franco décimo segundo está nos boxes dois minutos e quarenta e seis segundos com o acréscimo dos cinco minutos no campo da bandeira amarela que durou mais de cinco minutos nós devemos chegar a dezesseis voltas de corrida importante quanto mais competitiva a categoria é e hoje a Cup tem vários pilotos aí brigando pelo título a consistência o Fábio Viscardi que aí está na terceira posição e o Daniel Paludo ah hoje não vai saber a primeira vitória do Paludo é impressionante foi-se embora a chance do Porsche GT3 Cup ter pela primeira vez dois irmãos vencedores o Miguel Paludo o irmão do Daniel é bicampeão da categoria tem também várias vitórias o Miguel Paludo C6 pra ser mais exato e agora essa briga aí passa a valer a vitória isso aí vai mexer com os brilhos do Fábio Viscardi isso vai mexer também com os brilhos do Tom Valle os dois líderes da prova absolutamente juntos na pista tem tudo pra ser antepenúltima volta de corrida o Tom Valle desgarrou na saída da curva 5 o Fábio Viscardi colocou por dentro eles vão definir lá embaixo lá na frenagem pra curva 6 olha aí redução pra segunda marcha frenagem forte o Fábio Viscardi assume a liderança na prova o Tom Valle tenta aplicar o X desperta o Fábio Viscardi sabia que o Tom Valle ia tentar já fez um traçado ali de modo a impedir o ataque do Tom Valle agora o problema é todo dele o problema agora é todo dele deveremos chegar a 16 voltas essa é a 14ª já vai ganhando a parte mais siluosa da pista Fábio Viscardi vivendo a expectativa de conquistar sua segunda vitória no Porsche GT3 Cup a sua ia abrir um pouquinho sem dúvida o Viscardi fez ali uma boa manobra ele preparou outra passagem ele conseguiu sair melhor ali na saída da 5ª 3 que antecedia uma reta oposta chegou por dentro já na frenada do branco conseguiu se posicionar bem pra não tomar o X e tá aí agora só depende dele realmente se concentrar não deixar o Tom voltar a acreditar que pode reutrapassá-lo e aí a rodada do Daniel eu acho que a gente secou o Daniel exatamente como nós dizíamos que ele tinha de manter o psicológico nesse momento pra poder quem sabe confirmar a primeira vitória dele acabou rodando o Daniel também não podemos afirmar que tenha sido por erro do piloto ou se por algum problema no carro ou na pista fato é que é o 7º colocado do Daniel Paludo não vai ser hoje a festa da primeira vitória do Daniel Paludo veja aí Fábio Viscardi abre a volta número 15 faltando 20 segundos pra zerar o cronômetro ou seja primeiro temos que zerar o cronômetro vai ser daqui a pouco daqui a 10 segundos quando zerar a primeira passagem do líder aqui a nossa frente aqui pela linha de chegada vai abrir a última volta do corrido na volta número 12 o Fábio Viscardi baixou 9 décimos o segundo a desvantagem que ele tinha em relação ao Tom na volta número 13 o Tom baixou 9 décimos na verdade na volta número 13 o Fábio descontou 27 centésimos e na volta número 14 77 centésimos e a volta em que ele fez a ultrapassagem só que ele vem aí com menos de um segundo de vantagem sobre o Tom que tenta dar um troco no Fiscardi ali no mesmo ponto veja aí o Silvio de Barros 7.1 atrás do líder é o terceiro colocado Silvio de Barros já zerou o cronômetro quando passar por aqui o líder da prova vai abrir a última volta na etapa do Algarve esse é Marcel Viscardi quarto colocado na corrida é o novo layout do carro do Marcel alusivo aos 15 anos da Stuttgart Sportcar como importadora oficial Porsche para o Brasil Beto Pozes esse aí tem colocado o primeiro campeão do Porsche GT3 lá no ano de 2005 Beto Pozes vai voltando ao pote aqui primeira corrida ele abandonou logo na primeira volta veja aí a pressão psicológica de Tom Valle para cima de Fábio Viscardi se o Viscardi vencer nós vamos ter quatro vencedores diferentes em quatro corpos do Porsche GT3 disputadas aqui no Algarve se o Tom Valle vencer vai ser o primeiro a conquistar a segunda vitória nessa pista ele foi o primeiro da categoria a comemorar o primeiro lugar aqui foi no ano passado veja aí o Viscardi que vem para abrir a última volta ele nem procura no espelho o retrovisor se procurar no retrovisor o Tom Valle acaba atropelando ele pelo espelho mesmo já vem abrindo a última volta Fábio Viscardi traz a reboque o carro número 99 de Tom Freitas Vale última volta na pista do Algarve últimos 4.653 metros nesse fantástico circuito português que nos acolhe pelo segundo ano consecutivo nada, nada, nada definindo na disputa pela vitória nesta segunda etapa do campeonato vai da curva 1 para a curva 3 o Fábio Viscardi já explicamos essa curva para você não me engano não agora ele vai contornando a 4 ali o que ele vê a direita batendo marcha para cima agora na curva 5 aí uma reta relativamente longa até a frenagem forte a redução para 5 para baixo e o contorno da curva número 6 faz menção de abrir vantagem um pouquinho Fábio Viscardi vantagem que no complemento da 15ª volta era de 317 milésimos de segundo ele sai da 6 sai com alguma vantagem pode administrar tem a margem que precisa para administrar até a bandeira quadriculada o Tom Valle não desiste o Tom Valle ainda tenta aí a confirmação para você da diferença que separava os dois primeiros colocados na abertura da última volta se o de Barros é terceiro Marcelo Viscardi Beto Costa e se Guilherme Figueroa por enquanto vão completando o pódio aí está o Viscardi já para ganhar o trecho final da pista últimos momentos da corrida últimos momentos da segunda etapa do Porsche GT3 Campo Brasil já já vai assumir pela última vez o contorno da curva da vitória Fábio Viscardi vem para o segundo primeiro lugar dele na categoria aí o Tom Valle na segunda posição o Sérgio de Sestaro também opa problemas nesse momento não nesse momento não Fábio Viscardi tem que administrar o Tom Valle viu a oportunidade e veio para cima eles vão passar juntos pela linha de chegada quem é que vai passar na frente quem é que vai passar na frente já já tomada da curva da vitória para quem já vai assumindo a reta dos boxes o Fábio Viscardi do carro número 81 pode ter aberto a vantagem de que precisa para ser mais uma vez vencedor no Porsche GT3 Campo já vem piscando faróis já vem comemorando bandeira quadriculada branca e preta para Fábio Viscardi na pista do Algarve 4 décimos de segunda frente de Tom Valle que é segundo colocado 4 provas e 4 vencedores diferentes da categoria Campo passa o Silvio de Barros estreante na terceira posição o pique campeão da categoria Challenge nosso novo comentarista piloto convidado Silvio de Barros na terceira colocada quem passa em quarto passa o Marcelo Viscardi na quarta posição vem o Beto Costa para ser o quinto 16 voltas completadas Guilherme Figueirua fecha a festa do pódio é o sexto colocado Daniel Paludo eu acho que toda a família Porsche GT3 Campo fica um pouquinho chateada pelo Daniel Paludo o quão querido é por todos o Daniel Paludo existe uma torcida até dos adversários pelo momento do Daniel Paludo que há de chegar poderia ter sido hoje não foi hoje sétima colocação para ele Carlos Faletti é o oitavo o Guia Afonso é o nono o Charles Ried é o décimo o Adalberto Batista é o décimo primeiro Marcelo Franco fica ainda com a décima segunda posição e quem faz a festa é Fábio Viscardi vencedor da segunda etapa uma prova muito emocionante do que eu acho que assim é um destaque tem um destaque tem vários destaques mas obviamente o vencedor é o maior deles parabéns ao Fábio se mostrou que veio esse erro para brigar pelo título realmente um destaque para o Tom também retornando à categoria se mostrou guerreiro não desistiu mesmo sendo ultrapassado faltando três voltas e ainda quase que consegue lutar pela vitória novamente o Silvio de Barros estreando na categoria Cup já com o pódio o Marcel com a constância dele com certeza também vai lutar pelo título o Beto Posses que largou em último lugar chegou na quinta posição o pódio de Figueroa a estreia do Faletti o Guia Afonso entre os dez então realmente foi uma corrida com muitas muitas disputas e em relação ao Daniel Palud a vitória estava tão próxima dele mas ele conseguiu mostrar que ele tem condição de estar lá na frente tentar usar essa prova para se motivar ainda mais para chegar agora em Barcelona e buscar essa tão almejada primeira vitória quem sabe quem sabe venha em Barcelona seguramente é um momento que quando chegar vai deixar contente a todos no Porsche GT3 Cup Challenge Brasil os pilotos já vão chegando aqui a área de boxe já vão chegando para a festa do pódio segura aí a gente vai acompanhar claro juntos aqui no Portal Terra toda a comemoração do Fábio Viscardi do Tom Valle do Silvio de Barros Tom Valle fica mais uma vez com a vitória na categoria Master do Porsche GT3 Cup outra novidade da categoria Cup é a classe Master com o Tom Valle ficando na primeira posição o Guilherme Figueroa em segundo e em terceiro o Carlos Faletti aí a festa do Fábio Viscardi a imagem já tradicional do automobilismo Fábio Viscardi comemorando no teto do carro sua segunda vitória no Porsche GT3 Cup Brasil uma vitória em Interlagos e as duas com o Q internacional a primeira em Interlagos foi na preliminar da etapa brasileira do Mundial de Endurance em setembro do ano passado e a segunda aqui no Algarve aqui nesse belíssimo parque automobilístico em Portugal está aí o Tom Valle dá para imaginar também o que disse o Tom Valle ali ao pessoal de sua equipe está um Master ali bem na frente quem é que está ali conversando com o Tom Valle não dá para a gente identificar mas com o pessoal que o atende na equipe da Enermotor Sport está por ali também o Rick Cardoso na equipe de filmagem veja aí a expressão de alívio de alegria do primeiro colocado é isso aí first place Fábio Viscardi pela segunda vez os pilotos já vão sendo convocados inclusive para a cerimônia de pós olha aí esse é o troféu com que todo atleta adora comemorar as suas conquistas está aí o Silvio de Barros terceiro colocado estava aqui agora nem há pouco no lugar do Nonô está lá na terceira posição no dia da estreia dele recebe o cumprimento do Pedro Abreu da Yokohama ali o Tom Valle mas vamos fazer o seguinte vamos encaminhar a cerimônia de pódio Nonô você que conhece bem as características da pista de Barcelona daqui a uma semana estaremos lá o que é que dá para esperar depois de tudo que a gente viu desde quinta-feira até hoje na pista do Algarve olha Luke eu tenho certeza que não só em Barcelona como durante toda a temporada o que a gente vai ver é realmente tanto na categoria Challenge quanto na categoria Cup assim muitas disputas claramente os pilotos estão ano a ano como tem que ser evoluindo correndo com inteligência hoje pensa-se muito mais em campeonato do que simplesmente somente na vitória que é o objetivo final de todo mundo então acho que a gente pode esperar realmente essas disputas outros pilotos virão que também terão condição de brigar pela vitória tanto na categoria Challenge quanto na categoria Cup é isso eu acho que o Fábio Viscardi está de parabéns o Gil Farage está de parabéns o Ip está de parabéns e o Ricardo Batista também está de parabéns quatro vencedores diferentes nas quatro provas mostra essa competitividade toda não tenha dúvida o Fábio Viscardi já vai tomando o caminho do pódio vamos lá convidamos então os outros pilotos que terminaram ali na zona de premiação para que se dirijam ao pódio Fábio Viscardi o primeiro Tom Vale o segundo Silvio de Barros o terceiro Marcelo Visconde o quarto Beto Posses o quinto Guilherme Figueiro o sexto e também chamamos ao pódio o Carlos Faletti que é o terceiro colocado da categoria Master o primeiro é o Tom Vale que já está por ali e o segundo é o Guilherme Figueiro também já por ali o primeiro que vejo chegar lá o pódio é o Silvio de Barros que já vai tomando o degrau do terceiro colocado só está o Silvio no pódio também e a gente vai agradecendo claro a participação mais que especial do Flávio do Nonô Figueiredo tomara que na Espanha a gente possa contar com você de novo Nonô que agora tem as atribuições técnicas dele também do pós-corrida mas em nome de todo mundo que acompanha a nossa transmissão e a sua participação de fato tornando-a ainda mais especial Luque eu que realmente agradeço aqui estar do seu lado é sempre uma aula poder te ouvir você que conhece tanto e se mostra tão apaixonado pelo nosso esporte então isso é realmente é muito legal quanto a corrida de novo quero dar os parabéns e com certeza nos veremos em Barcelona na semana que vem por enquanto vamos com a festa no pódio aqui no Algarve vai para o pódio então o Fábio Viscardi vai para o pódio o Silvio de Barros terceiro colocado já está chegando por ali também o Beto Posses que é o quinto os pilotos já vão tomando seus lugares no pódio grande Nonô Figueiredo sempre uma satisfação o Tom Valle cadê o Tom Valle está por ali o Tom Valle está com frio o Tom Valle depois de mais de meia hora de corrida Tom Valle Marcel Visconde quarto colocado já está por ali também ou não está está sim ali o Marcel Visconde quarto colocado e o Guilherme Figueiroa sexto colocado o pódio já vai sendo formado você acompanhando aqui pelo portal Terra e também pelo Porsche GT3C ponto com ponto BR Fabinho Viscardi de novo no degrau mais alto do pódio Marcel Visconde já está ali também cadê o Tom Valle cadê o Tom Valle chegou o Tom Valle então vamos lá vamos para a festa de premiação aos seis primeiros colocados olha só o que faz a expressão ali do Fábio Viscardi nós vamos aguardando a comunicação da Regina vamos lá então vamos ao pódio Regina podemos então vamos lá quem recebe troféu primeiro é o sexto colocado é o Guilherme Figueiroa está aí o Figueiroa recebendo o troféu da sexta posição o quinto colocado é o primeiro campeão da categoria é o Beto Posses vai receber o seu troféu melhor dizendo das mãos da Silvia aí o quinto colocado Beto Posses tem troféu também para o quarto colocado mais um pódio para ele aí o troféu da quarta posição para Marcel Visconde e agora olha só o Silvio de Barros que é bicampeão da categoria Challenge estreia na Cup com o terceiro lugar na segunda etapa quem vai fazer a entrega do troféu para ele os ex-colegas de pista e os grandes amigos para a vida toda olha aí o pessoal da Challenge o Daniel Schneider o Carlinhos Ambrósio o Rodolfo Mento quem está por ali também o Edu Rocha Zevedo o pessoal que dividiu freadas, pistas e momentos especiais com o Silvio de Barros nas quatro primeiras temporadas da categoria Challenge vem ao pódio e entregam ao Silvio o troféu da terceira posição Tom Valle vai levando mais um troféu para a extensa galeria dele aí está o troféu simulando o mapa da Península Ibérica Tom Freitas Valle segundo colocado e mais um troféu para a galeria do Fábio Viscardi chegou o ano passado a categoria já vai comemorando sua segunda vitória na categoria Camp tem premiação para o vencedor? por favor qual é a premiação do Fábio? aí o troféu do vencedor o troféu mais cobiçado da etapa o troféu da vitória vai para as mãos de Fábio Viscardi ele comanda a movimentação com todos os pilotos elevando seus troféus para fotografia para que tenhamos uma imagem ainda mais bacana nesse fim de festa aqui no Algarve é só o começo da temporada 2013 começou enfim a temporada de 2013 do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil Fábio Viscardi Tom Valle Silvio de Barros Marcelo Viscardi Beto Postes e Guilherme Figueiro os seis primeiros colocados que vão para a festa do champanhe o pessoal está muito econômico no champanhe guerra do champanhe é para um molhar o outro eles não querem saber não está um frio danado aqui em Portugal banho de champanhe não deve ser uma das coisas mais agradáveis da temperatura que temos aqui apesar da imagem dar para você que está nos acompanhando pela internet a impressão de que temos aqui um sábado de calor falei domingo esquece que é domingo um sábado de calor está um frio danado aí está Silvio de Barros com o Fábio Viscardi com o Tom Freitas Valle assim nós vamos chegando ao fim pronto junta todo mundo ali chega o Marcelo também chega o Betão quem é que está faltando Figueiroa Figueiroa não está mais por ali veio Figueiroa para a festa também todo mundo para essa imagem da confraternização dos seis primeiros colocados e assim nós vamos encerrando a nossa participação aqui do Autódromo Internacional do Algarve agradecendo a toda equipe técnica que nos atendeu durante o fim de semana toda equipe de produção enquanto você tem na sua tela o resultado final da corrida Fábio Viscardi é o primeiro colocado Tom Vale a quatro décimos de segundo para ser o segundo colocado Silvio de Barros em terceiro Marcelo Visconde Beto Postes Guilherme Figueiroa Daniel Paludo vai chegar a sua hora Daniel Carlos Falete é o oitavo colocado Guia Afonso é o nono Charles Ried é o décimo vira a página para a gente décimo primeiro Adalberto Batista em décimo segundo Marcelo Franco e depois os pilotos que se envolveram naquele acidente lá na primeira volta Maurício Billy Ricardo Rossetti e Ricardo Batista nós temos um novo encontro marcado para o próximo domingo dia 14 direto lá de Montmeló na região de Barcelona com as provas da segunda etapa do Porsche GT3 Cup e do Porsche GT3 Challenge a todos mais uma vez o nosso muito obrigado nós ficamos por aqui e vamos agora de malas prontas lá para a Espanha para a primeira apresentação em território espanhol desta categoria que é um fenômeno do esporte não do Brasil mas do mundo Porsche GT3 Cup Challenge Brasil a gente se vê na semana que vem é um fenômeno e um fenômeno a gente se vê e um fenômeno que vem a gente se vê Obrigado.